Hoje vamos travar mais uma guerra contra inteligência artificial, gostaria que elas estivessem recriando artes que são famosas, antigas, e utilizando então toda a sua tecnologia, toda a evolução que a gente já viu que tem muita coisa pra tá melhorando. Mas vamos nessa, dar mais uma chance então para a IA. Se você gosta do meu conteúdo, deixa aí o seu like, pinta em seu comentário interessante e vamos nessa pro nosso vídeo. Bom pessoal, gostaria de estar começando aqui com uma arte extremamente icônica, e eu acho interessante isso porque o Adobe Firefly, ele está buscando imagens do Adobe Stock. Eu não tenho certeza, mas eu acredito que não pode sair vendendo aí fotografia da maior pintura do mundo, né? Então ele vai ter que estar buscando imagens com outras pinturas, pra estar pegando então a textura, pegando também as iluminações. Vamos observar aqui como que ele vai resolver o problema nosso. Então aqui de início eu quero criar uma seleção, excluir um pouquinho aqui da informação da fotografia, até mesmo retirar as mãos que é uma parte muito importante nessa pintura, mas vamos ver se ele vai conseguir buscar referências da própria Mona Lisa, ou então se ele vai recriar alguma coisa totalmente diferente. E pra gente utilizar o preenchimento generativo, como se fosse o Content Aware, onde ele vai estar então completando toda a imagem, a gente precisa fazer uma seleção aqui um pouco pra dentro da imagem, a gente pode inverter a seleção, e agora sim colocar o nosso prompt. Aqui eu quero colocar algo bem simples mesmo, a woman with a long dress. Vamos testar com esse prompt simples, depois a gente vai complicando. Até que ficou bem interessante, ele acabou copiando aí a textura da pintura, como eu disse, ele acabou também pegando referência da própria Mona Lisa, não tá na mesma pose e os braços, mas ele acabou fazendo algo bem parecido. Vamos observar aqui as outras versões. Outra coisa muito parecida, ele só não conseguiu finalizar todo o formato aí das mãos e tudo mais, porém aqui esse restante da imagem ficou até melhor do que o primeiro resultado. E esse terceiro transformou uma Mona Lisa em uma drag queen, com as unhas pintadas aqui, não, completamente bizarro. Então ficaria aí com a minha primeira, ou então a segunda versão, se eu pudesse até mesmo mesclar as duas, porque a mão aqui ficou até que bonitinha. Vou usar de exemplo aqui pra gente dar continuidade essa segunda versão, gostaria de estar criando também aqui em cima, então algum anjo voando. Vamos ver, esse primeiro aqui ficou totalmente fora da textura, da iluminação do restante do quadro. Esse daqui também é a mesma coisa. Esse já pegou um pouquinho das cores, tem uma deformidade aí no rosto, nas mãos, tá uma coisa bem dark, bem obscura. Mas de todo jeito, seria o que mais aproximou aí com todo o restante. Não acho válido esse bebê aqui, mas o restante da imagem ficou bem interessante. Então, Leonardo, me desculpe, cara, mas tá aí a continuação então, de acordo com a inteligência artificial da sua própria arte. Nesse segundo exemplo, eu gostaria de fazer dois ajustes. O primeiro que é muito importante, porque eu nunca fiquei satisfeito de que isso daqui realmente era uma maçã. Até mesmo, deixem nos comentários, isso daqui é uma maçã? Ou eu tô me enganando com as frutas agora, mas de todo jeito, gostaria de estar recriando aí uma fruta um pouquinho mais interessante. Apple? Acho que só é isso mesmo. É, eu deveria ter colocado a Green Apple, mas acabou saindo também esse segundo aqui, ficou um pouco mais realista. Eu prefiro com a versão original, tá? Mas de todo jeito, vamos dar continuidade e fazer agora a arte por completa. Então, seleciono uma área aqui da fotografia, inverto a minha seleção e a gente vai colocar o prompt Amen with Suite. Se eu não me engano, Suite, que é eterno, né? Nossa, olha só esse daqui, o resultado que interessante. Ele completou absurdamente bem tudo o restante. Vamos observar o segundo. Aqui não ficou tão interessante na parte de baixo. Nesse terceiro, é, eu prefiro esse primeiro mesmo. E ele acabou adicionando também essa figura fantasmagórica, talvez. Eu não sei o que ele tava tentando criar aqui, mas tá aí a versão, então, 2023 com a inteligência artificial de mais uma pintura. Essa pintura aqui sempre me deixou bem curioso de entender o que que significa. Claro que é uma família normal aí, camponesa, mas me dá um pouco de medo. Lembra também um pouco de filmes de terror. Talvez até mesmo um pouco sobre coragem com covarde. Então, vamos tá recriando a arte por completo. E depois eu quero colocar também alguns elementos. Seleciona, então, aqui a nossa área. Vamos colocar o prompt. Um casal de velhos usando roupas antigas? Talvez, né? Vamos inverter a seleção. Colocar aqui o prompt e clicar em gerar. E ficou, galera, de novo aqui realmente muito bom. Ele fez algumas texturas aqui erradas. Mas é interessante como ele consegue completar todo o cenário. Completar aqui as roupas. Aqui tem um sólido muito duro também. Mas todos os erros, eu acho que seriam muito fáceis pra gente estar corrigindo. Vamos observar aqui as outras duas versões. Essa também é muito interessante. Ela já fez até um pouquinho ainda do que eu queria. Talvez isso daqui seria uma nave alienígena. Aqui nas bordas tem o início de uma textura de planta. Porque ele fez uma folha um pouco mais realista aqui. Tem também uma antena. E nesse terceiro aqui, ele conseguiu entender realmente muito bem qual que era a ideia da fotografia. Que era uma pintura. E representou também de uma forma extremamente criativa. Achei bem interessante. Ficaria até mesmo aí, ó. Entre essa e essa. Eu acho que eu ficaria, então, com a terceira versão. Justamente pela criatividade. E aqui por último, vamos testar esse ambiente um pouco mais cenário. 100 pessoas pra ver se ele consegue replicar também as texturas e iluminação de uma forma bem condizente. Então aqui eu vou colocar um ambiente de guerra com nuvens grandes e também o reflexo da água. Então tá aqui, galera. Ele não conseguiu copiar muito bem a textura de pintura nas nuvens. Mas ele fez aí as cores. Fez também a iluminação. Aqui o reflexo já não ficou tão legal. Porque não tem essas árvores na parte de cima. Vamos ver. O segundo já ficou um reflexo um pouco mais bonito. Porém, as nuvens também eu gostei mais do primeiro. E nesse terceiro... Isso daqui ficou realmente muito bom. Só faltou um pouquinho de textura, de noise aqui nas nuvens. Mas isso daí eu conseguiria fazer tranquilamente. Eu acho interessante é a parte de baixo. Onde ele conseguiu recriar muito bem aqui o nosso lago. Ele compreende muito bem a iluminação principal aqui do nosso cenário. E faz ela exatamente na mesma posição que deveria estar aqui no lago. E todas as cores, texturas... Realmente muito interessante. Parece que ele já faz até uma certa textura aí de água. Então, esse terceiro ficou realmente fantástico. Com alguns pequenos ajustes, mas muito bom. Então, galera. Fica aí de novo o alerta de que a inteligência artificial está chegando perto. Mas ainda também muito longe de conseguir fazer uma arte que tenha começo, meio e fim. Sem precisar de ajustes humanos. Portanto, a gente ainda está muito na frente. E pode ficar tranquilo que você não vai perder o seu serviço pela inteligência artificial. E aproveite ela, galera. Para você utilizar então como referência. A ponto de observar alguma coisa. E depois estar recriando manualmente no Photoshop. Mas é esse então o conteúdo de hoje. Eu espero que tenha ficado divertido. Que revigore também a sua criatividade. Mas eu agradeço bastante pela sua participação. E a gente se encontra no próximo vídeo.